Vai dizer que não, ele não fez mais! E aí, na França, gente! Ele! Daqui a 15 minutinhos, a gente bate as ruas do Pedro do Céu. Agradecer ao blog do Carlinhos. O meu amigo tá ligando... Ele! 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 Amanhã vou acordei... E ecoar dele não, ele não! Amanhã eu acordei... Eu lutei contra o amor... Como mulheres... E o Brasil sempre é sempre... Agradecer a minha amiga do Silvete, do Mixer B, do Novo Inigo, das Quebradeiras de Coco, tá junto conosco também galera! Nós dançamos na Vendoria! Blog do Carlinhos, mantendo o povo sempre bem formado em tempo real, o melhor blog da região. Blog do Carlinhos, registrando tudo. Chamar meu amigo Maurício Moqueiro, joga o P.P. Agradecer ao blog do Rabo, do Boxe Rabo, marcando presença. Vamos a mudar, deve voltar. Cadê a representante da JPT? Bacana presença aqui, vem aqui dar uma palavrinha. A Elisângela Palheiros, da Secretaria da Mulher, bacana presença aqui. E me vindo! E me vindo!